Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei a simplificação de algumas expressões algébricas. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui no item A, a gente tem x vezes 2x menos 1, aqui entre parênteses, né? Mais x vezes 1 menos 3x, aqui também entre parênteses. A gente vai realizar cada uma dessas multiplicações aqui, aí depois a gente vai adicionar os resultados. Acompanhe! Para realizar a multiplicação de x vezes 2x menos 1 aqui, a gente vai utilizar a distributividade. Primeiro, a gente vai multiplicar x vezes 2x e, depois, x vezes menos 1. Para começar, x vezes 2x, aqui, vou representar aqui, x vezes 2x é o mesmo que 2x vezes x. E, para representar essa multiplicação, eu posso repetir o 2. E x vezes x é x ao quadrado. Então, x vezes 2x é o mesmo que 2x vezes x. Isso dá 2x ao quadrado, porque x vezes x é x ao quadrado, né? Então, x vezes 2x dá 2x ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui. Agora, a gente vai multiplicar x vezes menos 1. x vezes menos 1 é o mesmo que menos 1 vezes x. E multiplicar por menos 1 é o mesmo que pegar o oposto. E o oposto de x pode ser representado por menos x. Repetindo, x vezes menos 1 é o mesmo que menos 1 vezes x. E multiplicar por menos 1 é pegar o oposto do valor. O oposto de x é menos x. Então, x vezes menos 1 dá menos x. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos em frente. Agora, vamos realizar essa multiplicação aqui. Mais uma vez, utilizaremos a distributividade. Vamos começar calculando mais x vezes 1. Esse é muito fácil. Todo valor vezes 1 dá ele mesmo. Então, mais x vezes 1 dá ainda mais x. Em seguida, eu vou multiplicar mais x vezes menos 3x. Vamos multiplicar aqui mais x vezes menos 3x. Para realizar essa multiplicação, a gente pode pensar assim. Aqui nós temos valores com sinais diferentes. Na multiplicação de valores com sinais diferentes, o resultado é negativo. E a gente ainda tem que multiplicar x vezes 3x. Então, a gente já sabe que o resultado terá um sinal negativo na frente. E a gente ainda vai multiplicar x vezes 3x. Só que x vezes 3x é o mesmo que 3x vezes x. Na frente, a gente vai ter um sinal de menos. E 3x vezes x dá 3x². Então, mais x vezes menos 3x dá menos 3x². Lembre-se que um valor vezes ele mesmo é ele². Então, mais x vezes menos 3x dá menos 3x². É isso que eu vou escrever bem aqui. Na prática, quando você já conhece bem as regras de sinais e as propriedades da multiplicação, fica muito fácil realizar. Essa multiplicação aqui você pode até fazer com cálculo mental. Você pode pensar assim. Esse valor tem um sinal positivo. Esse aqui tem um sinal negativo. Na multiplicação de valores com sinais diferentes, o resultado é negativo. Esse 3 a gente repete. E o x com o x dá x². Apenas aqui eu fiz passo a passo. Só que com o tempo você consegue fazer com cálculo mental. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos em frente. Essa expressão da primeira linha aqui é igualzinha ao que nós temos aqui na segunda linha. Agora, perceba que aqui na segunda linha a gente tem essa expressão algébrica. E nela você tem aqui menos x e mais x. São parcelas com valores opostos. Então, a gente pode cancelar. Menos x com mais x dá zero. Então, o que ainda sobra? 2x² menos 3x². Então, aqui está. 2x² menos 3x². Isso aqui ainda pode ser expresso de uma maneira mais simples. Temos aqui a adição de monômios semelhantes. A parte literal é x². É a mesma neles dois. Então, basta que eu repita aqui o x² e faça a conta com os coeficientes. 2 menos 3 dá menos 1. A gente pode escrever assim, ó. Menos 1x². Só que esse 1 aqui a gente pode omitir. Na prática, é suficiente que eu escreva assim, menos x². Então, 2x² menos 3x² dá menos 1x². Que eu posso escrever apenas menos x². Então, essa expressão aqui pode ser simplificada apenas para menos x². A gente utilizou aqui no começo a distributividade, considerando sempre as regras de sinais e as propriedades da multiplicação. Agora, vamos simplificar a expressão que nós temos aqui no item B. Aqui nós temos uma multiplicação. a mais 5 vezes a menos 5. Isso aqui corresponde a um produto notável. Aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. Outro produto notável. Então, se você conhece os produtos notáveis, fica mais fácil para simplificar essa expressão algébrica aqui. Vamos recordar juntos. Existe um produto notável que diz o seguinte, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Esse produto notável a gente vai utilizar para desenvolver essa partezinha aqui. E existe outro produto notável que diz o seguinte, o produto da soma de dois termos pela diferença desses dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Então, se você conhece esses dois produtos notáveis, fica muito mais fácil para simplificar essa expressão algébrica aqui. Veja como que vai ficar. Aqui nós temos o produto da soma de dois termos pela diferença desses dois termos. Então, de acordo com esse produto notável aqui, isso corresponde ao quadrado do primeiro termo, que no caso é o A, menos o quadrado do segundo termo. Nesse caso, 5². Agora aqui, eu vou repetir esse sinal de menos. Esse menos aqui vale para o resultado dessa potência aqui. Então, eu vou precisar expressar o resultado dessa potência entre parênteses. Veja que eu já dei um espaço maior, porque aqui dentro eu vou desenvolver o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo, neste caso, A², mais duas vezes o primeiro termo, que neste caso é A, vezes o segundo termo, que neste caso é 5, mais ainda o quadrado do segundo termo, neste caso, mais 5². Então, aqui a gente desenvolveu o quadrado da soma desses dois termos. Esse menos vale para o resultado dessa potência aqui. Vale para isso tudo, por isso eu ainda coloquei parênteses. Então, essa expressão algébrica da primeira linha é igual ao que a gente tem aqui na segunda linha. E vamos continuar trabalhando para expressar esse resultado de uma forma mais simples. Aqui eu repeti o A², temos aqui esse menos, e 5² é o mesmo que 5 vezes 5, que dá 25. Eu repeti esse menos aqui, e agora eu vou tentar expressar de uma maneira mais simples isso que a gente tem aqui dentro desses parênteses. Esse A² eu só repeti, e agora essa parcela do meio aqui a gente pode expressar da seguinte maneira. Temos aqui mais 2 vezes A vezes 5. Eu posso multiplicar primeiro 2 vezes 5, que dá 10, e então escrever 10A. Em seguida, eu ainda tenho aqui 5², é 5 vezes 5, que dá 25. Seguindo em frente, eu vou apenas repetir essas duas parcelas aqui. Aqui está. E agora eu vou lidar com esse sinal de menos, que vale para essa expressão toda aqui, que está entre parênteses. Isso aqui significa que a gente vai escrever o oposto disso tudo que está entre parênteses. O oposto de A² é menos A². O oposto de mais 10A é menos 10A. O oposto de mais 25 é menos 25. Deixa eu tirar esses produtos notáveis daqui. Vou colocá-los bem aqui. Então, com o que a gente vai ficar agora? Perceba que aqui nós temos valores opostos. Aqui eu tenho A², e aqui eu tenho menos A². Então, eu posso cancelar. A² menos A² dá zero. Em seguida, sobraram essas parcelas. Menos 25, menos 10A, menos 25. Eu vou escrever menos 10A primeiro. Aqui está. E menos 25 eu vou juntar com menos 25. Menos 25, menos 25, dá menos 50. Logo, essa expressão algébrica aqui do início é igual a menos 10A, menos 50. Para simplificá-la, da primeira linha para a segunda linha, eu utilizei dois produtos notáveis. Da segunda linha para a terceira linha, eu calculei 5², que dá 25, eu escrevi aqui. 5², que dá 25, eu escrevi aqui. 2 vezes A vezes 5, dá o mesmo que 10A. Da terceira linha para a quarta linha, eu trabalhei com esse menos, que estava na frente dessa expressão, com parênteses. Na prática, esse menos na frente de uma expressão com parênteses, faz com que você troque o sinal de cada uma das parcelas que você tem dentro da expressão. Então, eu fiquei com menos A², menos 10A, menos 25. Da penúltima linha para a última linha, eu cancelei A² com menos A², deu zero. Eu escrevi o menos 10A aqui primeiro, e menos 25, com menos 25, deu menos 50. Beleza, professor, eu até entendi, mas para que serve isso tudo, cara? Saber simplificar expressões algébricas, como o próprio nome já diz, vai te permitir escrever de uma maneira mais simples expressões algébricas que se apresentam de uma forma um tanto quanto complexa. Saber expressar expressões algébricas em uma forma mais simples, nos permite poder analisar com mais facilidade essas expressões. E é claro, as expressões algébricas podem ser utilizadas na resolução de vários problemas dentro da matemática. Se você quer ser capaz de resolver problemas matemáticos mais complexos, o caminho é esse. Você vai ter que saber lidar com expressões algébricas. E é claro que saber simplificá-las vai te ajudar nesse processo. Então, se esse vídeo aqui te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal desenvolver algebricamente cada quadrado da soma de dois termos, utilizando lá esse produto notável que é tão importante, o quadrado da soma de dois termos? Então, se você quiser, você pode desenvolver cada quadrado da soma de dois termos. Fica aí uma sugestão de exercício para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho